Abertura Abertura Noites com sol Onde só tem o breu Vem me trazer o sol Vem me trazer amor Pode abrir a janela Noites com sol Onde brilho Deixa rolar Minhas retinas Deixa Enxergar o sol Livre será se não Te prender Com estelações Então verás Vem me livrar Do abandono Meu coração Não tem nome Vem me aquecer Vem me aquecer Vem me aquecer Se abro E brilho de janela Noites com sol São mais delas Certas canções São eternas Deixa o sol entrar